A operação começou ainda na madrugada. Os 45 policiais foram divididos em vários destinos. Casas e fazendas em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Em uma das casas, a polícia encontrou uma câmara fria cheia de produtos. Cinco pessoas foram presas, uma em flagrante. Tudo começou há quase um ano, quando em junho de 2019, uma carga de cerveja foi roubada em Cesarina. Na época, o caminhoneiro foi levado a um cativeiro pelo ladrão. E lá eles entraram em luta corporal. O ladrão fugiu, mas esqueceu os documentos pessoais e o celular. Quando a vítima foi registrar o boletim de ocorrência, levou esses pertences e começou aí uma investigação. Os policiais descobriram que essa quadrilha também estava envolvida em roubo e receptação de máquinas agrícolas e defensivos. As quadrilhas sabem os destinos, sabem os itinerários dessas cargas e elas rendem os motoristas e passam essas mercadorias para os receptadores. A gente agora, a partir das informações que a gente colheu com os mandados de busca e apreensão, com os itens apreendidos, a gente vai buscar entender como que elas, dos ladrões, chegavam aos receptadores. Muitos, quando são roubados, eles não fazem essas ocorrências, não registram essas ocorrências em tempo real no posto da Polícia Rodoviária Federal mais próxima. Importante para nós todos os detalhes que ele puder ter daquela ação criminosa dos bandidos, sobre informações básicas, sobre fala, cor de cabelos, algum detalhe que possa identificar e repassar essas informações para que a Polícia Rodoviária, em parceria com a Polícia Civil, possa, a partir daí, montar um esquema de trabalho e fazer a prisão desses bandidos. Em duas fazendas de Mara Rosa, em Goiás, a polícia recuperou 16 máquinas agrícolas e cerca de 500 mil reais em defensivos. Os tratores já estão com a marcação adulterada, o que faz a identificação ficar ainda mais difícil. A gente pede até para que as pessoas que tiveram máquinas agrícolas roubadas, vejam que nós temos 16 máquinas para identificar os proprietários, que elas procurem a gente, se apresentem na DECAR, de alguma maneira localizem a gente para a gente tentar ver se alguma dessas máquinas pode ser deles.